Já passava das 3 da tarde e os bombeiros ainda lutavam para apagar o fogo. A todo momento, mais viaturas chegavam ao local. Olha, nesse momento são quase 5 da tarde, só agora os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Eles tiveram acesso através daquela janela, na parte de cima, como a gente está mostrando para vocês, que é onde o fogo, a parte maior do fogo estava, que é um tipo de depósito ali, uns escritórios onde tinha muitas peças também guardadas. Mas foi necessário, aqui no local, mais de 200 mil litros de água para combater esse incêndio. A maior preocupação dos bombeiros agora é com a estrutura do edifício, que ficou completamente comprometida. E o prédio pode cair a qualquer momento. O trabalho contou com 55 bombeiros e 18 viaturas. A gente não tem ainda uma informação definitiva sobre a questão da edificação. Vamos aguardar a perícia, tanto da Polícia Técnica Científica, quanto do Corpo de Bombeiros Militar, para poder avaliar tanto os danos e prejuízos e também aguardar um laudo de um profissional habilitado para informar as condições da edificação. Pedro tem loja de peças aqui há mais de 30 anos. Ele também é o dono das outras salas que foram atingidas pelo fogo. O empresário diz que é difícil olhar para uma vida inteira de trabalho e não se emocionar. Você dedica a sua vida para fazer o que você gosta de fazer, você está aqui, trabalha igual eu e meu filho. Então, você tem que emocionar, não tem como não. Segundo testemunhas, o fogo começou antes das 8 da manhã. De longe, era possível ver a fumaça preta. Eu não vou acusar ninguém, que eu não sei, que eu não sou perito, mas uma coisa eu estou com certeza. Na loja, no meu prédio, não começou. Ele começou e passou para o prédio. Vizinhos de outras lojas ajudaram a tirar bancos, pneus, peças e tudo o que tinha nas lojas que estavam pegando fogo. As ruas e calçadas ficaram cheias dos objetos dos lojistas. Segundo os bombeiros, o que mais dificulta no trabalho de controle de incêndio nessa situação é que os produtos vendidos nessas lojas são altamente inflamáveis. O sólido e inflamável é o que a gente deparou muito aqui com espumas, pneus, tecido. Ele queima tanto na superfície quanto na profundidade, então ele é um material que é difícil de combate. Então nós vamos ter que fazer a remoção desse material, revirar esse material e também resfriar o material, jogando água. Outra dificuldade dos bombeiros foi que o hidrante mais próximo ficava a mais de 4 quilômetros do local do incêndio. Uma reclamação dos lojistas da região. Nessa região aqui, que eu saiba, não tem nenhum hidrante. Só depois de uma perícia, será possível saber se a estrutura do prédio foi totalmente comprometida. Pedro diz que o prejuízo dele deve passar de um milhão de reais. Isso aí nós estamos falando em estrutura, nós não estamos falando em matéria que tinha dentro de estoque, igual eu estava preparando. Foi um ano difícil, porque um ano que ficou fechado com essa epidemia, aonde você trabalha até hoje, aí num dia acaba tudo, é complicado.